Gente, para quem não conhece, isso aqui é o ambé. Isso aqui é uma espécie de simpó, que geralmente ele nasce lá em cima das árvores, e aí ele desce, né, forma o simpó. Isso aqui é a folha do simpó ambé. Para quem não conhece, galera, o ambé, naquele tempo, era muito utilizado para fazer paneiro, né, os índios naquele tempo. Aliás, os moradores da Ribeirinho, né, que costumavam quebrar castanha, né, e fazer paneiro para colher o milho, né, o arroz, né, e ele fazia do simpó ambé. Geralmente a folha do simpó ambé, galera, é uma folha grandona, como vocês podem ver aí, ó. É uma folha gigante, né, olha aí, ó. Vou se afastar aqui para vocês verem de perto, ver o detalhe da folha, olha aí, ó. Galera, é uma folha muito linda, ó. Bonita, né, a folha dele, bem verdinha e bem grande, né, é uma folhona gigante. Pois é, ele nasce lá em cima das árvores, né. E esse aqui, galera, ele está no chão porque, como foi o vento derribou a árvore, né, portanto ele nasceu aqui no chão mesmo, que a árvore virou, né, e ele não morre. Embora que a árvore caia no chão, galera, o simpó ambé, ele não morre, ele cresce mesmo no chão. Só que, só que tem uma desvantagem, que no chão ele não forma o simpó, no chão ele só forma a folha, né. Fica assim uma, uma toiceira, né, uma espécie de toiceira. Estou aqui com outra luz, vou aqui para você ver o detalhe, olha aí, ó. Pois é, galera, ó. Só aqui no canal, Olhar a Natureza, que você vê essas coisas aqui, galera, ó. É, e se você gostou desse vídeo, galera, deixa o seu like e compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, tá ok? Porque aqui no canal, é, Olhar a Natureza, eu vou trazer sempre vídeo assim, tá bom, galera? Portanto, é, não pare de me seguir, tá ok? Se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Mostrar para vocês aqui de pertinho, olha aí, ó, a folha dele, ó. É uma folha muito bonita, galera, ó, bonita mesmo. Foi uma do simpó ambé, aí, ó. E é isso, galera. Esse foi mais um vídeo de hoje, galera. Filmar para vocês detalhado aí, ó, aí, ó, né. Tá aí, galera, ó. Olha aí, ó. Dentro dele, galera, olha aí, ó. Como é que ele é, ó. Tá aqui, ó. O simpó dele é esse aqui, ó. Tá vendo aí, ó. Esse aqui, quando ele tá lá em cima da árvore, ele desce até embaixo, o simpó. Aí, ó. E é isso, galera, aqui, ó. A tronqueira dele. Como vocês podem ver aí, ó. Valeu, galera, um forte abraço. E aí, ó. E aí, ó.